Números capítulo 28 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado E dir-lhes-ás Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor Dois cordeiros de um ano sem defeito cada dia em contínuo holocausto Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde E a décima parte de um efa de flor de farinha em oferta de alimentos misturada com a quarta parte de um rim de azeite batido Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor E a sua libação será a quarta parte de um rim para um cordeiro No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor E o outro cordeiro sacrificarás à tarde com uma oferta de alimentos da manhã E com a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor Porém no dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano sem defeito E duas décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação O holocausto é de cada sábado além do holocausto contínuo e a sua libação E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor Dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito E três décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um novilho E duas décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um carneiro E uma décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um cordeiro O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor E as suas libações serão a metade de um in de vinho para um novilho E a terça parte de um in para um carneiro E a quarta parte de um in para um cordeiro Este é o holocausto da lua nova de cada mês segundo os meses do ano Também um bode para expiação do pecado ao Senhor Além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá Porém no mês primeiro, aos quatorze dias do mês, é a Páscoa do Senhor E aos quinze dias do mesmo mês haverá festa Sete dias se comerão pães ázimos No primeiro dia haverá santa convocação Nenhum trabalho serviu farei Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor Dois novilhos e um carneiro e sete cordeiros de um ano Eles serão sem defeito E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite Oferecereis três décimas para um novilho E duas décimas para um carneiro Para cada um dos sete cordeiros Oferecereis uma décima E um bode para expiação do pecado Para fazer expiação por vós Estas coisas oferecereis Além do holocausto da manhã Que é o holocausto contínuo Segundo este modo Cada dia oferecereis por sete dias O alimento da oferta queimada Em cheiro suave ao Senhor Além do holocausto contínuo Se oferecerá isto com a sua libação E no sétimo dia Tereis santa convocação Nenhum trabalho serviu fareis Semelhantemente Tereis santa convocação No dia das primícias Quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor Segundo as vossas semanas Nenhum trabalho serviu fareis Então oferecereis ao Senhor Por holocausto em cheiro suave Dois novilhos Um carneiro E sete cordeiros de um ano E a sua oferta de alimentos De flor de farinha misturada com azeite Três décimas para um novilho Duas décimas para um carneiro E uma décima Para cada um dos sete cordeiros Um bode para fazer expiação por vós Além do holocausto contínuo E a sua oferta de alimentos Os oferecereis Servosão eles sem defeito Com as suas libações Números Capítulo 29 Semelhantemente Tereis santa convocação No sétimo mês No primeiro dia do mês Nenhum trabalho serviu fareis Será para vós Dia de sonido de trombetas Então por holocausto Em cheiro suave ao Senhor Oferecereis um novilho Um carneiro E sete cordeiros De um ano sem defeito E pela sua oferta de alimentos De flor de farinha misturada com azeite Três décimas para o novilho E duas décimas para o carneiro E uma décima Para cada um dos sete cordeiros E um bode para expiação do pecado Para fazer expiação por vós Além do holocausto do mês E a sua oferta de alimentos E o holocausto contínuo E a sua oferta de alimentos Com as suas libações Segundo o seu estatuto Em cheiro suave Oferta queimada ao Senhor E no dia dez Deste sétimo mês Terei santa convocação E afligireis as vossas almas Nenhum trabalho fareis Mas por holocausto Em cheiro suave ao Senhor Oferecereis um novilho Um carneiro E sete cordeiros De um ano Eles serão sem defeito E pela sua oferta De alimentos De flor de farinha Misturada com azeite Três décimas Para o novilho Duas décimas Para o carneiro E uma décima Para cada um Dos sete cordeiros Um bode Para expiação do pecado Além da expiação Do pecado Pelas propiciações E do holocausto Contínuo E da sua oferta De alimentos Com as suas libações Semelhantemente Aos quinze dias Deste sétimo mês Terei santa convocação Nenhum trabalho Serviu fareis Mas sete dias Celebrareis festa Ao Senhor E por holocausto Em oferta queimada De cheiro suave ao Senhor Oferecereis Treze novilhos Dois carneiros E catorze cordeiros De um ano Todos eles Sem defeito E pela sua oferta De alimentos De flor de farinha Misturada com azeite Três décimas Para cada um Dos treze novilhos Duas décimas Para cada carneiro Entre os dois carneiros E uma décima Para cada um Dos catorze cordeiros E um bode Para expiação do pecado Além do holocausto Contínuo A sua oferta De alimentos E a sua libação Depois No segundo dia Doze novilhos Dois carneiros Catorze cordeiros De um ano Sem defeito E a sua oferta De alimentos E as suas libações Para os novilhos Para os carneiros E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo Da sua oferta De alimentos E das suas libações E no terceiro dia Onze novilhos Dois carneiros Catorze cordeiros De um ano Sem defeito E as suas ofertas De alimentos E as suas libações Para os novilhos Para os carneiros E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo E da sua oferta De alimentos E da sua libação E no quarto dia Dez novilhos Dois carneiros Catorze cordeiros De um ano Sem defeito A sua oferta De alimentos E as suas libações Para os novilhos Para os carneiros E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo Da sua oferta De alimentos E da sua libação E no quinto dia Nove novilhos Dois carneiros E catorze cordeiros De um ano Sem defeito E a sua oferta De alimentos E as suas libações Para os novilhos Para os carneiros E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo E da sua oferta De alimentos E da sua libação E no sexto dia Oito novilhos Dois carneiros Catorze cordeiros De um ano Sem defeito E a sua oferta De alimentos E as suas libações Para os bezevos Para os carneiros E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo Da sua oferta De alimentos E da sua libação E no sétimo dia Sete novilhos Dois carneiros Catorze cordeiros De um ano Sem defeito E a sua oferta De alimentos E as suas libações Para os novilhos Para os carneiros E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o seu estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo Da sua oferta De alimentos E da sua libação No oitavo dia Tereis dia De solenidade Nenhum trabalho Serviu fareis E por holocausto Em oferta Queimada De cheiro Suave Ao Senhor Oferecereis Um novilho Um carneiro Sete cordeiros De um ano Sem defeito A sua oferta De alimentos E as suas libações Para o novilho Para o carneiro E para os cordeiros Conforme o seu número Segundo o estatuto E um bode Para expiação Do pecado Além do holocausto Contínuo E da sua oferta De alimentos E da sua libação Estas coisas Fareis ao Senhor Nas vossas Solenidades Além dos vossos votos E das vossas Ofertas Voluntárias Com os vossos Holocaustos E com as vossas Ofertas De alimentos E com as vossas Libações E com as vossas Ofertas Pacíficas E falou Moisés Aos filhos De Israel Conforme A tudo Que o Senhor Ordenara A Moisés Números Capítulo 30 E falou Moisés Aos cabeças Das tribos Dos filhos De Israel Dizendo Esta É a palavra Que o Senhor Tem ordenado Quando um homem Fizer voto Ao Senhor Ou fizer juramento Ligando a sua alma Com obrigação Não violará Sua palavra Segundo tudo Que saiu Da sua boca Fará Também Quando uma mulher Na sua mocidade Estando ainda Na casa De seu pai Fizer voto Ao Senhor E com Obrigação Se ligar E seu pai Ouvir O seu voto E a sua obrigação Com que ligou A sua alma E seu pai Se calar Para com ela Todos os seus votos Serão válidos E toda A obrigação Com que ligou A sua alma Será válida Mas se seu pai Ligar E seu marido O ouvir E se calar Para com ela No dia Em que o ouvir Os seus votos Serão válidos E as suas obrigações Com que ligou A sua alma Serão válidas Mas se seu marido Se fez voto Se fez voto Na casa De seu marido Ou ligou A sua alma Com obrigação De juramento E seu marido O ouviu E se calou Para com ela E não Lhe o tolheu Todos os seus votos Serão válidos E toda A obrigação Com que ligou A sua alma Será válida Porém Se seu marido Lhes anulou No dia Em que os ouviu Tudo quanto Saiu Dos seus lábios Quer dos seus votos Quer da obrigação Da sua alma Não será válido Seu marido Lhes anulou E o Senhor Lhe perdoará Todo o voto E todo o juramento De obrigação Para humilhar A alma Seu marido O confirmará Ou anulará Porém Se seu marido De dia Em dia Se calar Inteiramente Para com ela Então Confirma Todos os seus votos E todas As suas obrigações Que estiverem Sobre ela Confirmado Lhes tem Por quanto Se calou Para com ela No dia Em que o ouviu Porém Se de todo Lhes anular Depois que o ouviu Então ele Levará A iniquidade Dela Estes são Os estatutos Que o Senhor Ordenou a Moisés Entre o marido E sua mulher Entre o pai E sua filha Na sua mocidade Em casa De seu pai Primeira Coríntios Capítulo 5 Geralmente Se ouve Que há entre vós Fornicação E fornicação Tal Que nem ainda Entre os gentios Se nomeia Como é a ver Quem abuse Da mulher De seu pai Estáis Ensoberbecidos E nem ao menos Vos entristecestes Por não ter sido Dentre vós tirado Quem cometeu Tal ação Eu na verdade Ainda que ausente No corpo Mas presente No espírito Já determinei Como se estivesse Presente Que o que tal Ato praticou Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Juntos vós E o meu espírito Pelo poder De nosso Senhor Jesus Cristo Seja entregue A Satanás Para a destruição Da carne Para que o espírito Seja salvo No dia Do Senhor Jesus Não é boa A vossa Jactância Não sabeis Que um pouco De fermento Faz levedar Toda a massa Alimpai-vos Pois do fermento Velho Para que sejais Uma nova massa Assim como Estais sem fermento Porque Cristo Nossa Páscoa Foi sacrificado Por nós Por isso Façamos a festa Não com fermento Velho Nem com fermento Da maldade Da malícia Mas com os ázimos Da sinceridade Da verdade Já por carta Vos tenho escrito Que não Vos associeis Com os que se prostituem Isto não quer dizer Absolutamente Com os devassos Deste mundo Ou com os avarentos Ou com os roubadores Ou com os idólatras Porque então Vos seria necessário Sair do mundo Mas agora Vos escrevi Que não Vos associeis Com aquele Que Dizendo-se Irmão For devasso Ou avarento Ou idólatra Ou maldizente Ou beberrão Ou roubador Com o tal Nem ainda com mais Porque Que tenho eu Em julgar Também os que estão De fora Não julgais Vós Os que estão dentro Mas Deus julga Os que estão De fora Tirai Pois Dentre vós A esse Nico Primeira Coríntios Capítulo 6 Ousa Algum de vós Tendo algum Negócio Contra outro Ir a juízo Perante os injustos E não Perante os santos Não sabeis Vós Que os santos Hão de julgar O mundo Ora Se o mundo Deve ser julgado Por vós Sois Porventura Indignos De julgar As coisas Mínimas Não sabeis Vós Que havemos De julgar Os anjos Quanto mais As coisas Pertencentes A esta vida Então Se tiver Des negócios Em juízo Pertencentes A esta vida Pondes Para julgá-los Os que são De menos estima Na igreja Para Vos Envergonhar Eu digo Não há Pois Entre vós Sábios Nem mesmo Um Que possa julgar Entre seus Irmãos Mas o Irmão Vai a juízo Com o Irmão E isto Perante Infiéis Na verdade É já Realmente Uma falta Entre vós Ter des Demandas Uns contra os Outros Por que não Sofreis Antes a injustiça Por que não Sofreis Antes o dano Mas vós Mesmos Fazeis A injustiça E fazeis O dano E isto Aos Irmãos Não Sabeis Que os Injustos Não Hão De Herdar O reino De Deus Não Erreis Nem os Devassos Nem os Idólatras Nem os Adúlteros Nem os Efeminados Nem os Sodomitas Nem os Ladrões Nem os Avarentos Nem os Bêbados Nem os Maldizentes Nem os Roubadores Herdarão O reino De Deus E é o que Alguns Tem sido Mas Havéis Sido Lavados Mas Havéis Sido Santificados Mas Havéis Sido Justificados Em nome Do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Todas As Coisas Me São Lícitas Mas Nem Todas As Coisas Convém Todas As Coisas Me São Lícitas Mas Eu Não Me Deixarei Dominar Por Nenhuma Os Alimentos São Para O Estômago E O Estômago Para Os Alimentos Deus Porém Aniquilará Tanto Um Como Os Outros Mas O Corpo Não É Para Prostituição Senão Para O Senhor E O Senhor Para O Corpo Ora Deus Que Também Ressuscitou O Senhor Nos Ressuscitará A Nós Pelo Seu Poder Não Sabeis Vós Que Os Vossos Corpos São Membros De Cristo Tomarei Pois Os Membros De Cristo E Falosei Membros De Uma Meretriz Não 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 Sabeis Que O Que Se Ajunta Com A Meretriz Face Um Corpo Com Ela Porque Serão Disse Dois Numa Só Carne Mas O Que Se Ajunta Com O Senhor É Um Mesmo Espírito Fugir Da Prostituição Todo Pecado Que O Homem Comete É Fora Do Corpo Mas O Que Se Prostitui Peca Contra Seu Próprio Corpo Ou Não Sabeis Que O Vosso Corpo É O Templo Do Espírito Santo Que Habita Em Vós Proveniente De Deus E Que Não Sois De Vós Mesmos Porque Fostes Comprados Por Bom Preço Glorificai Pois A Deus No Vosso Corpo E No Vosso Espírito Os Quais Pertencem A Deus Pertencem Pertencem Pertencem